O que você faz quando a ansiedade chega até o seu coração? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui no Aconselhaivos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, em sua carta lá no capítulo 4, no versículo 6 e 7, nos traz as seguintes instruções. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Já vimos aqui no Aconselhaivos sobre esse tema da ansiedade, as causas da ansiedade, o que muitas vezes acontece no nosso coração. Mas também aprendemos com Jesus quando ele proferiu aquelas palavras tão importantes no Sermão do Monte, que não devemos andar ansiosos pelas coisas desta vida, quanto ao que havemos de comer, beber ou vestir. Agora acabamos de ler um texto, um trecho da carta de Paulo aos filipenses, onde ele aconselha àqueles irmãos que eles não devem andar ansiosos de coisa alguma. O interessante é lembrar o contexto desta carta. Esta que é conhecida como a carta da alegria, mas Paulo estava preso por causa do evangelho. Esta é uma das cartas da prisão. Como pode alguém que está preso, encarcerado, escrever a uma igreja que ela deve se alegrar no Senhor e que ela não deve andar ansiosa por coisa alguma? Este é o segredo de quem tem o seu olhar firmado e focado na pessoa de Jesus. Ninguém está isento de passar pela ansiedade. Nem você, nem eu, nenhum de nós. Quando a ansiedade chega até o nosso coração, ela assalta muitas vezes aquele momento de paz, de alegria, e traz às vezes uma preocupação excessiva, como já falamos na reflexão anterior. Neste texto, o apóstolo Paulo então é muito claro e categórico. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não excluiu nada. Essa ideia aqui é que aqueles irmãos filipenses e nós, hoje, nos tempos atuais, não devemos andar preocupados por coisa alguma. Deus tem cuidado de nós. Mas se todavia a ansiedade chegar, o que eu devo fazer? Ele dá o conselho. O apóstolo Paulo fala pra nós aqui que devemos apresentar a nossa ansiedade ao Senhor. Nós devemos orar, suplicar, clamar ao Senhor. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Quantas vezes a ansiedade vem, tira a paz do nosso coração, nos deixa deveras preocupados. Muitas vezes algumas pessoas vão ter insônia, perderão noites de sono. Outras pessoas vão usar o sono como uma fuga. Acham que se dormir o tempo todo o problema vai ser resolvido quando ela acordar. Algumas pessoas assaltam a geladeira, comem em forma desenfreada. Outras pessoas mudam os hábitos alimentares, não querem comer nada. Mudanças acabam acontecendo porque você não quer tratar da causa da ansiedade. O que está dentro do seu coração. E o antídoto de Deus, o remédio de Deus para a ansiedade é a oração. É na presença de Deus, naquele momento em secreto que você está orando ao Pai, que você pode derramar o seu coração. Às vezes até chorar, clamar ao Senhor, mas sabendo que o Senhor está ali com você, pronto para ouvir o seu clamor. Por isso que ele diz aqui, O que tem deixado você preocupado? O que tem deixado você com o coração, assim, deveras assaltado pela ansiedade, como eu já falei? É a preocupação com esta vida? É a preocupação com a sua família? Com a sua saúde? Com o futuro do nosso país e do mundo? Descanse no Senhor. Apresente a sua súplica. Ore ao Senhor. Nós falamos isso na primeira reflexão, quando o salmista diz, A minha ansiedade não te é oculta. Deus nos sonda, nos conhece. Ele já sabe do que estamos precisando. Mas através da oração, nós vamos demonstrar a ele a nossa total dependência de Deus. Em vez de você ficar perdendo noites de sono, em vez de você ficar usando outros recursos, busque o recurso da oração, quando a ansiedade chegar até você. Ore ao Senhor. Suplique ao Senhor. E uma coisa interessante, que diz que você não deve apenas suplicar, pedir, mas a sua oração também deve ter um tempo de ações de graças. Isso mesmo. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, não perca o hábito, um hábito extremamente importante de ter um coração grato diante de Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, pelas vossas petições, através da oração, da súplica e ações de graças, aquilo que tem gerado ansiedade no seu coração. E sabe o que é que Deus promete? Quando você se vale desse recurso de orar ao Senhor, quando a ansiedade chegar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. E o seu coração será apaziguado. Aquele momento que te estava deixando preocupado, mudará, você voltará a ser aquela pessoa serena e tranquila. A ansiedade, que é considerada o mal do século, tem feito muitas pessoas sofrerem. Mas você que conhece o Senhor Jesus, ou de repente alguém que vai ver essa reflexão e diz, eu ainda não tenho Jesus. Jesus te ama. E ele tem um propósito. Ele pode não só cuidar dos efeitos da ansiedade, mas ele é aquele que é o único que atinge a causa. Ele vai no âmago, ele vai na sua alma, e ele trata das suas feridas, às vezes feridas do passado, medo desse tempo atual, pavor, preocupação excessiva com o amanhã. Não faça isso. Em vez de ficar murmurando, reclamando, ore ao Senhor, clame ao Senhor, tenha gratidão na sua oração também, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, e abençoe a sua família. Amém. 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 Obrigado.